Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 20 de dezembro e nós seguimos juntos aqui no nosso diário da misericórdia com Santa Faustina acompanhando os parágrafos deste livro maravilhoso que Santa Faustina deixou para nós. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1307. Peço que você deixe o seu like para ajudar esse vídeo a ser recomendado e se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Amor eterno, profundeza de misericórdia, ó santidade trina, mais uma só divindade, que tendes um seio amoroso para todos e como um bom pai a ninguém menosprezais. Ó amor divino, fonte viva, derramai-vos sobre nós, indignas criaturas, que a nossa miséria não detenha as torrentes do vosso amor, visto que para a vossa misericórdia não existem limites. Deus é a fonte viva de todo o amor. Ele é de lá que brota todo o amor, porque Deus é amor e Ele emana esse amor e Ele é a fonte de todo o amor. Se existe amor dentro do teu coração é porque Deus habita nele, porque Ele é a fonte de todo o amor. E o amor maior que existe é aquele que Jesus Cristo ofereceu a nós quando se entregou na cruz para morrer e nos salvar dos nossos pecados. Então aqui Santa Faustina pede para que esse amor que emana dessa fonte seja derramado sobre nós, porque se nós tivermos uma gotinha do amor, da fonte do amor que é Deus, com certeza seremos pessoas diferentes. Não é fácil amar. Amar naquele amor platônico é maravilhoso, é lindo, mas amar na realidade significa sofrimento. Porque todas as pessoas que te amam, as pessoas que mais te amam nessa vida são aquelas que mais sofreram por você. E quando a gente se propõe a amar uma pessoa, a gente está se propondo a sofrer por ela. Então amado e amada, que Deus seja a fonte do amor dentro de nós e que Jesus seja a inspiração de como amar. Lembra da música do Padre Zezinho, Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Se nós pudermos amar como Ele amou, então sim, nós estaremos entendendo a dimensão do que é realmente o amor verdadeiro. Jesus, eu confio em vós.